E para a população que gosta de esportes, vem novidade por aí. Ao meu lado, a subsecretária de Esportes e Lazer, Érica Amarra. Érica, quais são as novidades que a Secretaria de Esportes vai ter agora no mês de agosto? A gente está abrindo as inscrições agora dia 6, que vai ser aqui dentro do Pedrão. A gente vai ter judaixa artística, que é um esporte olímpico. Vai ter voleibol, basquetebol, handball, treinamento, circuito funcional, tênis. Conseguimos uma parceria para ter tênis também e judô. Então, Helena, eu estou feliz demais para poder proporcionar isso tudo para a nossa galera de Terezópolis, que ama esporte. Quantas modalidades a mais o Pedrão está oferecendo? Então, já existe 15 modalidades, que qualquer coisa é só ver o site da nossa prefeitura, que vamos estar lá. E a gente está afim, quer muito, que todo mundo participe, é adulto, é criança, é senhoras. É melhor idade. E quem deseja fazer as inscrições, qual o horário, como é que a pessoa pode se informar a respeito das inscrições para essas modalidades? Então, as inscrições são de 9 às 19 aqui no Pedrão. De modalidades, horários, que são muitas, porque além das 15 que já existiam, nós ampliamos os locais. Então, nós temos muitos parceiros agora, todos os clubes estão apostando no esporte, na parceria também com o Projeto Social. Então, ótimo, Erika, muito obrigada. Eline Quintanilha para o Minuto Terezópolis. 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 Obrigado.